Além de sistema de vendas e checkout no seu website, a Builderall tem a melhor, mais completa e mais robusta solução. Muito mais do que um sistema de checkout inteligente, nós oferecemos soluções estratégicas dentro da nossa aplicação. E é por isso que nós chamamos de Super Checkout. Com o Super Checkout da Builderall, você pode criar em minutos um checkout tradicional para vender os seus produtos físicos ou digitais no seu website, integrado com os portais de pagamento que você já conhece e já tem conta, tais como PayPal, Stripe, PagSeguro, Cardcom, GrandTree, PayFest, BitPay, Mercado Pago, Vind, Builderall Gateway, RazorPay, Parcelado USA, MOLI e Safe2Pay. Você pode criar também um formulário de checkout em dois passos, muito utilizado para estratégias de funil de produto grátis mais o frete. E esse formulário já está 100% integrado com o Cheetah Builder. Com o Super Checkout, você pode também criar ofertas com Bump Sell e aumentar ainda mais o ticket médio por cliente. Na verdade, com o Super Checkout, você pode ter múltiplos Bump Sells dentro de uma mesma oferta. E é claro que o Super Checkout lhe permite criar ofertas com Up Sells e Down Sells para que você construa um funil de vendas legítimo ou uma estrela de produtos, como alguns usuários gostam de chamar. E antes que você pergunte, sim, com o Super Checkout, você pode ter o famoso One Click Up Sell. Só com o Super Checkout da Builderall, você tem a possibilidade de rapidamente criar um leilão dentro do seu website, usando essa estratégia para atrair centenas de potenciais compradores. E mais exclusivo ainda é o sistema de leilão reverso, que possibilita criar um efeito viral com a estratégia de gamification no seu website e, com isso, novamente coletar milhares e milhares de e-mails de potenciais clientes. Crie e gerencie o seu próprio sistema de afiliado e tenha um batalhão de profissionais trabalhando em parceria com você para você vender os seus produtos. E vai muito mais além com o Super Checkout da Builderall, o único da indústria que permite você criar um sistema de afiliados em níveis, onde você pode criar um sistema de afiliação em dois níveis, como, por exemplo, nós temos na Builderall. Ou até mesmo pode usar para criar o seu próprio sistema de marketing multinível com comissões divididas em diversos níveis. No Super Checkout, você também tem gatilhos de escassez, como número limitado de itens à vendas e oferta por tempo limitado. E uma outra grande novidade que nós estamos trazendo para o lançamento da Builderall 5.0 é o e-commerce com o aplicativo de menu de restaurante, onde você pode facilmente construir um sistema de pedidos online e entrega profissional para qualquer tipo de restaurante. Com templates customizáveis e integração com a nossa área de membros no Chita Builder, nosso aplicativo de learning e com nossas ferramentas de agendamento, o Super Checkout da Builderall é a opção certa para você que precisa criar um sistema de vendas completo, confiável, seguro e inteligente.